Como todos os anos, a CIRP promove o seu jantar empresarial com entrega de prêmios para as empresas de destaque da nossa cidade. Este ano não foi diferente e o Maluvisita acompanhou. Bom, são 61 anos de premiação para aquele empresário que se destaca, que se destaca verdadeiramente, que é um prêmio muito sério, né, presidente? São mais de 400 empresas e hoje aqui, 8 empresas super felizes. Isso que é mais importante, né? Isso é maravilhoso. Merecem, né? Merecem. Enfrentaram os desafios de um ano terrível, difícil, com a economia brasileira e a economia mundial de arrasto. Mas foram resilientes, mostraram perseverança, mostraram a energia que o empresário tem que ter mesmo, né, Malu? Motivação. Motivação, conseguiram motivar equipes, mobilizaram os seus colaboradores, foram à luta e tiveram sucesso. Isso é muito compensador para uma entidade como a nossa, que vive para o empresário e para o sucesso do empresário. Eu sei que todo ano a gente fala, né, mas sempre tem empresário novo, sempre tem gente chegando. É importante falar como que esse pessoal é escolhido, presidente. Eles preenchem um questionário na internet, enviam as evidências das respostas que deram, mostrando quais foram os projetos envolvidos, quais são as ações de sustentabilidade ambiental, responsabilidade social que realizam, evidenciam tudo isso, mandam para a gente e vão fazendo ao mesmo tempo uma autoavaliação. Vão percebendo, na medida em que fazem a análise da sua empresa, se estão próximos ou longe da premiação. Se estão no caminho certo do desenvolvimento empresarial ou se tem coisas para serem revistas na própria atividade. Já o prêmio, a homenagem, na verdade, a homenagem ao empreendimento do ano. Essa homenagem, ela é uma atribuição e uma deliberação da diretoria da CITO, que escolhe entre os vários grandes empreendimentos realizados na cidade, aquele que mais impactou a economia local, aquele que mais gerou empregos, mais deu repercussão para os empresários da comunidade de CITO. Bom, então na realidade você está me falando que quando a pessoa preenche esse questionário, ela está se autoconhecendo, ou melhor, a empresa está se autoconhecendo, e se não é dessa vez, o ano que vem, né? Nós temos alguns que já concorreram por quatro, cinco vezes. Sempre melhorando. Agora, a concorrência também se aprimora. Nós não estamos competindo sozinhos, né, Malu? Nós temos tido incremento no número de candidatos todos os anos, o que mostra a relevância do prêmio. Agora, hoje é dia de festa, né? E a festa também é sempre uma surpresa, cada vez se superando. Como é que vocês conseguem fazer todo ano diferente? A gente se sente estimulado pelos premiados. Cada ano, a gente sente que os premiados merecem e precisam dessa retribuição pelo que fazem por São José do Rio Preto. A CIP se sente portadora de um presente para eles. E é por eles e para eles que a gente faz essa inovação todo ano. Ó, é hoje, sem dúvida, uma das festas mais bonitas de Rio Preto, né? O jantar empresarial. Modéstia à parte, eu acho. Eu também. Bom, parabéns, Presidente. Estamos juntos. Muito obrigado, Malu. Bom, Gisele, não tem outra maneira de começar essa entrevista, senão te dando os parabéns, né? Obrigada. E que é um grande prazer estar com você, que eu percebi que você é muito querida e que você está sendo... Esse prêmio é um reconhecimento, é tudo de bom, né? É uma coisa, assim, impressionante a repercussão que tudo isso deu, né? Saber que você é tão querida pela cidade, isso foi pra mim uma honra mesmo. E a CIP, né, nesse projeto tão sério que eles têm, pra mim foi assim, nossa, me consagrou nos meus 50 anos. Estou muito feliz. Ler a sua vida foi uma coisa muito agradável pra mim, porque eu gosto muito quando eu descubro como a pessoa começou ali, de baixo mesmo, né? Você começou costurando e vendendo peças em Moema, com a cara e com a coragem, né? Pra essa empresária que tem hoje, tem caminho, né? Não, muito caminho, foram muitas lágrimas, foram muitos esforços, né? E não foi fácil. Não, imagina. Não, não foi fácil, mas eu acho que você querer, né? Quando você quer muito e você trabalha muito, você consegue. Porque não existe segredo, né, Malu? Você tem que trabalhar. Mas tem que gostar do que faz bastante. Tem que amar e fazer com amor. E o que você planta, você colhe. E a tua empresa chama exatamente isso, né? Plante amor? É, foi um projeto que o meu marido falou, a gente fez uma ONG durante um tempo que acabou não dando certo. Uma pena também. Ele falou, Gi, vamos colocar esse nome que é tão bacana, né? Falei, puxa, plante amor. Tão forte, né? Quando você atende o telefone, você fala, plante amor, as pessoas até... Já ficam doces, né? É, é, então, muito bacana. Eu tô muito honrada, muito emocionada mesmo. Boa noite, empresarial da CIP. Eu tô aqui com o empreendimento do ano, junto com a Sara, que é a gerente geral do Riot Place aqui de Rio Preto. E o vice-presidente da rede, o Christopher, que veio aqui pra Rio Preto pra receber esse prêmio, que vale a pena, né? É uma honra, é uma coisa muito gostosa, né, Christopher? Para nós, bom, nós ficamos muito felizes, muito orgulhosos de receber um reconhecimento da parte de São José do Rio Preto. É uma honra enorme para nós. Sara, você já é do Riot há muito tempo, né? Você veio pra cá pra tomar conta desse aqui. Tá valendo a pena, né? E desde o primeiro dia que eu pisei aqui, não só eu, não só o empreendimento, mas eu, toda a minha equipe, tá todo mundo muito feliz. O que significa receber um prêmio da Associação Comercial? É um reconhecimento muito importante. O sucesso do hotel e o sucesso da cidade. Temos que ter esse renascimento com a parte entrepreneurial, a cidade, só para nós isso é realmente extremamente importante. O que vem de novidade aí? Tem coisa acontecendo? Tem coisa acontecendo, é muito trabalho pela frente, mas a equipe tá bem dedicada. Todo mundo é muito bem-vindo no Riot Place e espero que todo mundo também lá se sinta em casa. Você seja bem-vindo ao Rio Preto e volte sempre. Muito obrigado e sempre... Parabéns, né? Parabéns. É um prazer estar aqui com vocês. Noite de homenagens, jantar empresarial da CIRP e o prêmio Comércio este ano é da Refrigeração Cacique. Que delícia! Rogério e Cássia, meus parabéns. Mais uma empresa familiar, né? Porque a família inteira ali trabalhando. Que surpreende. Cássia, qual que é o sentimento hoje? Nós estamos muito orgulhosos porque esse prêmio representa que a gente tá no caminho certo, a gente tá fazendo a coisa certa. Então, veio a calhar com 20 anos da empresa, então a gente tá muito feliz. E vocês fundaram a empresa juntos, né? Sim, nós fundamos a empresa há 20 anos atrás. E você trabalha na área comercial e ela que toma conta... Departamento financeiro. Ela é a dona do dinheiro, né, Malu? Literalmente, né? E começou 20 anos atrás e cresceu. Hoje você tem quantos funcionários? Hoje nós estamos com quase 35 colaboradores. Nós somos uma empresa exclusiva com distribuição de peças de refrigeração, doméstica, comercial e industrial, para todo o Brasil. Vocês trabalham com vários tipos de equipamento, inclusive ar-condicionado, né, Cássia? Sim, ar-condicionado. Ele tá falando pouco hoje. Ele tá super emocionado. Ele tá super emocionado. Ar-condicionado, geladeira, freezer, fogão, câmara fria. É uma loja que a gente atende todos os técnicos de refrigeração, que prestam serviço para hotéis, indústrias, comércio, câmaras frias, restaurantes, bares, residências, né? Então... O que você acha que é a fórmula do sucesso? Trabalho, né? É trabalho. É trabalho. E aí, Cássia, 20 anos vocês fundaram essa empresa, hoje com 30 funcionários, mas vocês têm um trabalho na cidade, que é um trabalho super importante também, que é um trabalho social, né? Vocês têm várias atividades, entre elas o Boi no Rolete, que é uma festa anual, que arrecada 100% da verba para instituições da cidade, é isso? Exatamente. Há oito anos a gente faz essa festa, o Boi no Rolete, e é fantástico. A gente ajuda várias instituições, esse ano nós ajudamos sete instituições. E é um trabalho social muito bom e que vai ficar para sempre. Eu, na verdade, assim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus, a minha esposa, a minha família toda, né? Os meus colaboradores, que sem eles a gente não conseguiria chegar onde nós chegamos, os nossos fornecedores, os nossos clientes, né? Que é muito importante. E convidar todos, todas as pessoas, para conhecer a nossa empresa, façam uma visita para nós, venham tomar um cafezinho na refrigeração Cacique. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.